Oi galera, tudo bem? Quem está falando aqui é o Dunha. Hoje o show foi muito bacana. Lugarzinho sensacional. Puta de um pub animal. Legal pra caramba. Pequeninho, pequenininho, bem de boa. Mas o palco todo mundo se premia ali, mas foi legal pra caralho. Clássico The Cave. Valeu muito a pena. Clássico The Cave. Todo mundo que for, todo mundo que for pra Amsterdã, passa lá cara. Puta lugar legal. Legal pra caralho. O som bacana, o pessoal curtiu. E agora a gente está aqui abastecendo. Acabamos de descobrir que você pegou wi-fi. É, entrou wi-fi aqui. Sozinho, agora eu também quero pegar porque eu tenho que falar com a namorada. Porque agora vão ser mais de mil quilômetros até a Polônia. Vamos atravessar aqui a fronteira da da Holanda com a Alemanha e depois da Alemanha com a Polônia. A gente vai partir aqui o que eu estou e vai assistir, pôs leis. Nossa senhora, o pessoal vai ficar em um morro de É, mas não é melhor que eu estou aqui do que. A gente vai viajar! E aí, o cara vai sechar. Alamão. Os caras Estamos em algum lugar na Alemanha Mais ou menos próximo a Berlim Frio do caralho Vamos ai Tomar um café No banheiro Pôr um case de casperna Friaca Frio Olha ai Frio Frio Aqui eu vou querer comer Umas paradinhas local Chega de fast food e kebab Que bom Por que a gente está procurando Casas de câmbio? Entendi Frio 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 A gente está tentando trocar o dinheiro Mas enquanto a gente não consegue trocar o dinheiro Nas drogas Nas drogas Frio 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 Cervejas locais Cervejas locais Cervejas locais muito boas Uma Baltic Quarter fudida Alguma sugestão ai galera Alguma sugestão? Frio Além de estar ao contrário Está em polo leite Não está ao contrário Esse que é o ponto O cara acabou de me falar que a rainha da A mãe da rainha da Inglaterra viveu quase 150 anos tomando gin Tomando só gin Só gin Caralho Será que é verdade? Vem que é o segredo das rainhas Tomarem gin Tem que tomar né Vamos lá para o bar então Ver qual é que é Como é que está o back line Como é que está os equipamentos Vamos lá para o bar O que é isso? O que é isso? A toda banda, todos os caras aqui, juntos, desde 2014, fazendo o acto de abertura para Sabaton, Drake Digger, essas bandas, e agora estamos aqui. Um festival de heavy metal chamado Metal Days, nos convidou a tocar na Slovenia. Obrigado a todos que acreditam em nossas músicas, em nossa música e em nossas intenções. Obrigado. O que é isso? Diga, diga, diga. É impossível estar em Swoops. Eu conheço uma banda brasileira em Swoops. É impossível. Acabamos aqui de encontrar o nosso brother aqui, Matheus. É incrível. Sangue bão. Que veio ali. Que veio aqui provar que o brasileiro é uma epidemia e está no mundo inteiro. Ale está pronto para ir. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. E essa será nossa sala hoje. Então... Eu estou em inglês por causa do cara que está aqui conosco. É... ... ..." ... E aqui uma paisagem típica da Polônia Onde a vodca é muito popular E seguimos nosso curso A gente tá fazendo as contas do enorme cachê Ô, rolou, recuperamos o cachê aí, galera Então vamos ao banho Pô, o cara ainda deu 10 a mais Damos limpinha de novo Domei na casa do brother E agora vamos cruzar a Polônia Pra tocar em outra cidade A gente tem um cachê aí Quase divisa com a Alemanha Isso é legal, hoje foi bacana A última galera legal lá Agitaram bastante É, a que mais agitou até agora Temos aqui no Tata Plus Esse é o nosso motorzinho aqui do equipamento O cara do back dobra pra gente Agora a gente vai tocar aí pra essa galera Acabamos de vendeiro com a camiseta no meu pé Acabamos de vendeiro com a camiseta no meu pé Acabamos de vendeiro com a camiseta Acabamos de vendeiro com a camiseta no meu pé Acabamos de vendeiro com a camiseta no meu pé Tem um gordo louco Totalmente louco Careca Que é o cara que só faz merda Que ele nasceu pra fazer merda Certo? O que que aconteceu, Alê? Conta, conta pro cara A gente tocando lá no meio da música O cara gostou da nossa bandeira verde e amarela Pediu pra tirar uma foto com ela Antes do show? Não, durante a música Durante o show No meio do show Ele falou na língua dele lá Mas pelo gesto eu entendi Que ele queria bater uma foto com a bandeira Beleza Falei, fica a vontade Ele pegou a bandeira e tal Lá no nosso amplificador A gente tem a nossa decoração e tal Pegou, abriu a bandeira Pegou lá uns amigos dele Lá bateu umas duas, três fotos Beleza, né? Daqui a pouco nada de devolver a bandeira E aí o cara me some E a bandeira também Mas eu vi esse gordo desde o começo Desde quando ele começou a pensar em fazer merda Eu tava de olho no gordo Primeiro os gordofobia, calma Não é gordofobia Eu adoro quando tem os gordos no rolê Porque eles fazem a alegria do rolê, né? O João também tava fitando o gordo Vocês já sabiam o que é ter um gordo louco, né? Eu vi esse cara, eu vi esse cara Só que... Só que eu não me liguei Porque bateria é um troço intenso de tocar Então eu tinha que ficar de olho Porque a bateria tava andando E a bateria tava andando Então quando a bateria anda As distâncias diminuem E eu começo a errar um monte de coisa Então eu vi esse cara aparecendo Mas eu fiquei mais preocupado com outra coisa E quando eu vi, mano, já sumi Mas no final das contas O gordo voltou com a bandeira A bandeira foi resgatada No meio do show E devolveu a bandeira Porque eu pedi Eu anunciei no microfone E falei, pelo amor de Deus Chama aquele gordo louco Porque a gente precisa dessa bandeira Pra fazer só tem uma dela E terminar o show Com as duas últimas músicas E a bandeira Com a bandeira do Brasil E a bandeira foi devolvida E a bandeira foi devolvida Foi a bandeira da república A mesma bandeira que tinha sido roubada E novamente Foram lá, agitaram a bandeira E tal, tiraram foto E o que que aconteceu? Levaram a bandeira de volta De novo e embora Nossa Eu tive que dar uma explicação técnica pro cara Porque é o seguinte Eu falei, meu irmão Se tu levar Só pra continuar o rolê Roubaram o par de baqueta Sério mesmo? Roubaram Esse não teve retorno Não teve retorno Eu deixei umas baquetas lá Em cima da caixa Pra gente tirar foto Comemorar com a galera E tal E aí rolou uma parada Que depois vocês vão ficar sabendo Que foi que pediram mais uma música Homenagem A menina A menina e tal A gente vai falar depois Mas a questão é A hora que eu fui voltar pra tocar Malandro, cadê a baqueta? Caralho Não tinha baqueta Não tinha baqueta A gente vai participar B две Quê Vorsese Você vai uses reassasão Tchau 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 Tchau